As mudanças têm a finalidade de melhorar os estacionamentos no centro da cidade. A partir de agora, os motociclistas estão sendo orientados a estacionar nas travessas, já os condutores de carros, nas avenidas e ruas principais. É uma maneira de democratizar para todo mundo, porque quando você estaciona uma moto entre um carro e outro, ou ela dificulta a saída do carro, ou ela toma o espaço de um carro. Então, nós fizemos um levantamento, se a gente usar, como vamos fazer? São José, Santo Antônio, Getúlio Vargas e Coelho Rodrigues, Praça Félix Pacheco, Josinho Ferreira e Francis Santos. A exceção está na Praça Félix Pacheco, que nós vamos utilizar aquele espaço que tem do Banco do Brasil até a farmácia Iná, exclusivamente para moto. E as outras três partes, duas partes, aliás, para veículo, para carro. De acordo com o secretário Edilberto Cirilo, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana ainda está sinalizando as vias e informando os condutores sobre as mudanças. Nós estamos fazendo a sinalização primeiro. Hoje começou o projeto piloto na Praça Félix Pacheco. Vamos sinalizar todas as vias, estamos dando entrevista para todos os meios de comunicação e fazendo a parte educativa, avisando, os azulzinhos estão avisando as pessoas que estão estacionando que vai haver essa mudança. Nós já fizemos aqui nessa travessa do Banco Nordeste. E de Almiçá, 60 dias atrás, elas duas já são só estacionamento de moto. E deu certo. Então, é em cima disso que nós queremos fazer esse projeto. Tirar, separar carro de moto para assim haver essa melhora no estacionamento. Outro desafio da pasta tem sido manter os semáforos funcionando. As constantes oscilações de energia têm danificado os aparelhos. Ali na Ponte Raimundo Duarte, nós temos três tipos de sinais. Quem vem em prefeitura via Rua São Francisco para entrar na Raimundo Duarte, ele é um sinal antigo. Quem vai daqui do centro, pela Rua 3 de Maio, ele é um sinal novo já digital. Sinal novo digital, na hora que dá qualquer problema, a gente tem as peças de reposição e fazemos na hora. Então, ele não tem nos causado problema. No entanto, esses antigos, a gestão antiga ainda, e o fabricante das placas é a própria empresa que dava manutenção aos sinais. Por isso, a dificuldade em comprar, mas nós já localizamos em São Paulo essas placas, já pedimos, e esperamos chegar a qualquer momento para instalar, tanto lá como também ali na feira e no Colégio das Irmãs. São os três sinais mais antigos que hoje a gente está tendo esse problema. Os demais são digitais. Quando vem, por exemplo, naquela chuva de terça à noite, eles desprogramaram, né? Mas trabalhamos durante a noite e de manhã já amaneceram normal e funcionaram.